Mas um ponto que eu achei muito interessante que você levantou é a questão da igreja ortodoxa na União Soviética. Tem o livro, né? A Revolução dos Bichos do George Orwell, mas tem uma animação também, que é muito bem feita. Eu acho que é de 50 e pouco a animação. E aí, quando chega nos finalmentes, que tem o porquinho golpista que representa o Stalin, né? Que a fazenda vai perdendo a mão e quando tá tudo destruído, tem só um corvo em meio à desgraça, que é o animal que sobreviveu. Aquele corvo, ele passa a animação inteira pairando a fazenda. O que é aquele corvo? É a igreja ortodoxa. Ela é o que resta nos escombros. Isso me lembra o artigo que deu início ao jornal Catolicismo do Plínio Corrêa de Oliveira. Ele diz que dos escombros da modernidade talvez nós possamos erguer uma nova cristandade, pois do escombro do Império Romano nasceu a Idade Média, uma era autenticamente cristã. Então, a gente vive nessa encruzilhada de parece que a gente tá no fim dos tempos, tudo se destruindo, a família, a economia, a geopolítica, os conceitos mais básicos de pátria, mas ao mesmo tempo a gente olha uma chama ainda acendendo que é a religiosidade. É aqui que eu acho interessante até da perspectiva da liberdade é que eu acho que a gente não tem que se preocupar em ser pessimista quanto a isso. Porque a gente tem que lembrar que a gente vive por um só motivo, para sermos dignos das promessas de Cristo. A gente já tem a certeza da vitória. A gente não tem uma dúvida quanto a ela. Mas o que Deus espera de nós? O bom combate. Então a gente só não pode ser covarde. O caminho para o inferno é pavimentado pela covardia. Se na hora H você se tornar broxável, tem que ser inbroxável, inbroxável. Aí fica difícil. Então, eu acredito sim que as liberdades estão sendo tolidas. Mas é nosso dever, por exemplo, se o PL passa, é dever nosso sair na rua com mil panfletos colando nos postes com mensagens contra o PL. É nosso dever transgredir uma lei que seja injusta, infame. É nosso dever até como cristãos. Então, a gente não pode temer o inimigo. Na verdade, parem para pensar. Quanto de dinheiro, quanto de propaganda é necessário para fazer uma pessoa acreditar que matar um filho no útero da mãe é algo normal? a tendência natural do homem é a boa ordem, é a moral. Sim. O estado de coisas atual que é artificial, se nós só perseverarmos, a vitória é nossa. A gente só não pode ter medo. Acho que esse que é o ponto. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.